É indicado para quem gosta de lacrar, né? Chegar, chegamos. O cílios pavão é um modelo de extensão para quem procura volume. Na internet, a técnica gera polêmica. Tem quem não vive sem e tem quem acha um exagero. Mas é fato, o número de pessoas que aderem ao cílios pavão só aumenta. Tem várias técnicas e isso depende muito de gosto mesmo. Tem técnica bastante natural, tem técnica maior ainda. Eu gosto de volume. Eu gosto dos cílios com mais volume. Que é esse pavão que a gente ama hoje em dia, né? Por conta de eu gostar mais de volume, eu prefiro continuar com ele. Durabilidade dele comigo também é ótima. Tem cliente que chega aqui e fala, nossa, tô muito feia. Nossa, não aguento mais viver sem cílios. Realmente, virou uma dependência. A pessoa não se sente bonita sem os cílios. Ela realmente é uma dependência. Além da discussão sobre a estética dos cílios, muito também se questiona sobre a saúde dos olhos. É nos olhos. Como você vai colocar nos olhos e não vai cuidar? Se não lavar, acumula sujeira. Acumula várias coisas. Você tem que cuidar. Quando você coloca os cílios, você tem que... Já tem que lavar na cabeça. Tem que lavar todos os dias e tem que cuidar. Se não lavar todos os dias, é perigoso. Até é uma doença dos olhos de acumulo de sujeira. O que a gente usa no Brasil como adaptação aos produtos originais são xampus neutros de neném. Esses xampus que o neném usa para lavar a cabeça. Então, são possibilidades também para a gente fazer a higiene dos cílios. As pessoas que têm caspa no cabelo, dermatite seborreica ou uma pele muito oleosa, têm uma maior propensão a ter inflamações relacionadas a esses implantes dos cílios. O shampoo de bebê. Você esfrega na mão o shampoozinho, faz a espuminha, passa nos olhos, esfrega delicado, enche a água, seca com batidinhas e pronto.